Se tá piscando, tá gravando. Vamos lá falar mais um pouco sobre a GS 650. Bom, peguei um trecho ali agora. A gente tá primeirinho. Até aqui na rotatória. Pega a rodovia principal. Um trecho não muito longo, mas porém com muito quebra-mola. Pelo assalto, num estado dos melhores. Assim, o que eu pude perceber nessa moto aqui. Nesse pequeno pedaço. Sem quebra-mola dessa moto praticamente não existe. Quando você passa pelos quebra-molas, tranquilo. As três encontros que você tá andando. Às vezes, estrada que você não conhece. Quando você vê, já tá em cima do quebra-mola. Então, se acaso, você se quer saber o quebra-mola com essa moto aqui, você pode ir tranquilo que... Você ali engole esse quebra-mola. Aí, um ponto positivo. Outra coisa também é que o assalto ali tá um pouco ruim. As irregularidades do assalto, até que ela passa bem também. Com aquelas pequenas imperfeições. Um assalto, remenho, ou pequenos buracos. Mas você passa bem com um certo, digamos, conforto, né? Não sente tanto. Então, não... Ela não joga as imperfeições do assalto para o piloto. Então, é uma outra vantagem também. É justamente o que eu tava procurando uma moto. Porque, como já disse, se tem intenção de fazer umas viagens mais longas, não sei qual tipo de estrada eu vou encontrar. Então, nesse quesito aí, em questão de estrada, a DECA GES atende bem. Questão das imperfeições do assalto. Você não sente tanto. E em questão de quebrar a mola também, você pode passar com uma certa tranquilidade. Vamos ver os primeiros KMs. O que eu tô sentindo sobre a moto, eu tô falando. Questão do torque dela. Achei que tem um bom torque. Tanto embaixo. Tanto em alto. Tem uma boa arrancada. Você tá andando aqui. Você chama no acelerador. Responde bem. Uma boa arrancada. Claro que ela é igual a raia-boa. Não é uma coisa de uma participação. Mas dentro do propósito dela, no que ela oferece, atende bem. Agora aqui, essa pista é uma pista melhor. Um assalto. Mais liso. Mais retas também. Tem muita subida. Mais plano. Sem, relativamente, você faz uma tocada tranquila com a moto. Em questão de curvas. Até com a moto curva melhor do que eu esperava. Tem uma boa estabilidade pra fazer curva. me surpreendeu. E aqui você faz uma tocada tranquila. Dá pra você fazer uma levada e uma boa. Essa é a minha... minhas primeiras intenções. Intenções, no caso, sobre a moto. Tem um tempo bem forte aqui. Se fobear. Até... me derrubo. Mas até que ela tá bem estável. A velocidade é 120. A velocidade que a moto tá andando tranquila. Não tô sentindo o motor coçar. Assim, até essa velocidade de 120. é uma moto bem estável. A estabilidade dela é boa. O problema aqui é o vento. Tem rampo pro lado aqui. Quase... carrega a moto. E aí, devido ao vento, tá mexendo bem com a estabilidade da moto. Mas, mesmo assim, se mostrando bem estável. você coloca a 7.20 e vai embora. Outra coisa, também, que... é esses primeiros carregamentos que eu tô percebendo. Mesmo ela sendo... um ponto de cilindro. um perigo aí, ó. Os galhos soltos no assalto. Você não precisa ficar... fazendo... mudanças constantes. De marcha. Aqui é uma quinta marcha. Vou embora. Tranquilo. Dá pra ir em uma tocada... bem tranquilo com essa moto. Se você pega uma pista boa, volta aqui. Dá pra você viajar e... longa distância aí, sem se cansar. vai lá. Do que é. Fala. O prisioneiro está quase... chegando... . na safra de cachorra de picos. tem a sensação que eu tenho aqui... que eu comecei a andar de moto agora. A gente lança-se aqui praticamente zero. Vou dar uma reduzida aqui, fazer passar pelo posto. Polícia Militar Estadual. Mas é isso aí. Por enquanto, o IDS está me atendendo as minhas expectativas. Outra coisa também, em comparação com a Raia Boa. É uma moto bem leve. Vamos apagar a Raia Boa. Aí, questão do peso. Tem uns pontos positivos e uns pontos negativos, na minha opinião. Os pontos positivos. A moto ser mais leve. É uma moto mais maleável. Você andar... No dia a dia, no trânsito, dentro da rua. Para fazer pequenas manobras com a moto. É uma moto mais maleável. Aí, um desconto negativo. Para uma moto mais leve. Isso, a opinião é o Minho. É bom. Você pega uma estrada e volta aqui agora. Com o vento muito forte. Deixa a moto um pouco estável. Quando você coloca uma velocidade maior também. 140. Eu cheguei aqui. Foi a 140. A moto é uma velocidade um pouco maior. Não se sentia assim. Na frente da moto, um pouco meio leve. Um pouco meio... Sem estabilidade. Então, eu coloquei uma velocidade maior na moto. Pode ser também que na hora que eu botei, estava ventando muito. Um vento muito forte. Às vezes, isso também pode influenciar. Mas, a primeiro momento, estou curtindo a moto. Estou curtindo. Estou adorando para ter uma noção boa. Sobre o estilo da moto, rodagem. Questão para curvas. Sinceramente, me surpreendeu. Quase para a curva. Vou até aproveitar aqui. Ver se a BST dela está ligada ou não. Deixa eu ver. Vamos ver se eu faço um teste no freio ABS dela. Em questão da vibração dessa moto. Até que... Não suportável. Nada de que incomode não. Achei que incomodaria mais, mas... Até o momento, é que dá para superar tranquilo. Tudo também é questão de custo. Mas, achei que comandava mais. Mas, está bem tranquilo. É, o trânsito parado aqui na frente. Vamos aproveitar aqui para dar uma cortada no vídeo aqui. Eu só adianto um pouquinho para poder estar parado nesse sol com esse macacão aqui. Não dá não, né? Estou mexendo com a obra aqui na frente. Estou mexendo com a obra aqui na frente. Não dá para mais. Estou mexendo com a obra aqui na frente.